Olá pessoal, hoje eu vim conversar com vocês sobre lentes de contato coloridas e vou mostrar uma que eu comprei. A primeira vez que eu usei lente de contato colorido eu acho que eu tinha uns 12, 13 anos. Aqui no Japão é muito comum usarem lentes, eles gostam de ficar com o olhão assim e a maioria aumenta o olho, né? Consegue encontrar em vários lugares, várias lojas de diferentes marcas, cores, tipos. E tem uma loja que chama Don Quixote, que lá vende muito, 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 muitos tipos. Eu já comprei muito lá por site também, mas também eu já fui pra fazer exame certinho e pegar lente. É um pouquinho mais caro e tem menos variedade, né? Só que eu gostei também, mas depois de um tempo eu fiquei sem usar, eu voltava, comprava, deixava sem usar também. Aí eu fiquei com vontade esses dias de comprar, só que eu tinha visto uma que era num site, que ela é feita no Brasil, na verdade. E ela é muito real, assim, a cor dela é muito bonita. Eu comprei ainda, ela é um pouco cara, então eu vou juntar um pouco o dinheiro. Mas na verdade ela compensa, se você for pensar, porque ela dura um ano e custa mais ou menos 10 mil ienes. Essa que eu comprei, ela é de 5 dias, só que vem separado, né? Ela dura um dia, só que vem 5 pares, então você pode usar 5 dias. E ela custa 2 mil ienes, então compensa muito comprar essa de um ano. Só que falam que essas que são de um dia são bem mais seguras, assim, sabe? Porque se você usa um dia já joga, são meio que descartáveis, né? Essa de um ano você tem que tomar bastante cuidado, tem que limpar bem, colocar no potinho com o produto, pra ela não estragar e não ficar com sujeira e tal. Porque senão, se você usa um ano inteiro e não limpa ela direito, vai ficar cheio de bactéria. E pode acontecer vários problemas bem sérios no seu olho. Porque o olho, na verdade, é uma área muito sensível, então a gente tem que tomar muito cuidado, né? Mas aqui no Japão, como a maioria das coisas, eles se preocupam muito. A maioria das coisas são bem seguras. Então, eles não deixam entrar por meio que porcaria aqui, sabe? Mas mesmo assim, tem que tomar cuidado. Às vezes tem gente que não pode usar por causa que tem alergia. Sempre fazem uns exames e tal, pra ver se você pode usar ou não, que tipo você pode usar e tal. Então, é bem complexo. Só que eu quis vir aqui mostrar pra vocês como que é a maioria dessas lentes aqui. Eu vou mostrar pra vocês como fica no olho. Eu não testei ela ainda. Eu comprei essa daqui, ó. É da It Eyes, na cor Cher Grey. E ela é um cinza bem clarinho, pelo que eu vi nas fotos. Quando você vai comprar, eles têm algumas fotos, né? Elas vêm assim, ó. Vêm todas separadinhas, uma por uma. Quando eu compro, eu procuro as que não deixam o olho maior. É só você ver o tamanho dela, o diâmetro. Se for 14.5, 14.2, elas aumentam o olho. Peguei essa aqui, é 14.0. Essa daqui, ela é a menor que vende, assim, é a mais comum que você encontra, que é mais natural o tamanho. Mas mesmo assim, eu acho que ele dá uma aumentadinha. Mas é bem fácil, na verdade, de colocar. Você tem que sempre lavar a mão, abrir o pacotinho, pegar a lente e ver como ela tá, e ver o formato dela. Ela tem que ficar, assim, bem redondinha. Se a ponta dela estiver curvada, assim, essa pontinha aqui, quer dizer que ela tá do lado contrário, né? Porque ela tem um lado da cor que é mais forte e um lado que é mais fraco. Só que como essas daqui são bem clarinhas, às vezes não dá pra perceber. Então é só você ver, você vai colocar ela aqui na ponta do seu dedo, assim. Ela tem que ficar em pé aqui na ponta do seu dedo. Aí você vai ver o formato dela. Se ela estiver, assim, bem redondinha, quer dizer que tá certa pra colocar. Daí você só vem, abre o olho, coloca. Tem gente que gosta de fazer assim. Tem gente que faz assim, assim. Tem gente que com o mesmo... Mesmo... coloca. Ó, aqui tem um panfletinho. Aqui dá pra ver melhor. Pra vocês entenderem melhor como é. Ó, aqui tá vendo? Ela tem que tá redondinha assim, não pode estar curvada aqui a pontinha, tá vendo? Então aí depois é só colocar, aí você pisca, aí ela vai se arrumar no lugar. Se ela começar a sair, é só você vir com o dedo e arrumar assim. Depois ela fica normal. Elas são bem confortáveis, a maioria. Eu não sinto, assim, desconforto nem nada. Às vezes nem parece que você tá usando. Só que, claro, que ao decorrer do dia você vai sentindo um cansaço, assim, né? Porque tem alguma coisa no seu olho. Então, cansa. Por isso não pode ficar muitas horas. Acho que o máximo são oito horas, eu acho. Se eu não me engano. Não sei se eu tô falando bestia, né? Mas antigamente quando eu usava eram o que falavam. Vou lá lavar a mão primeiro. Já vou abrir, ó. Vou destacar aqui. Deixar elas aqui. Vou lá lavar a mão e já volto. Sempre quando eu ia usar lente, eu lavava as mãos. Só que eu não enxugava na toalha. Porque às vezes se você enxugar, pode grudar a pelinha e entrar no olho depois. Fininha, a cor é bem fraquinha. Na verdade, quando você olha ela assim. Ó. Essa daqui tá a contrário, olha. Não sei se dá pra vocês verem. Tomara que esteja focando. Aí é só você virar ela assim. Tem que tomar bastante cuidado. Pega ela bem de levinho, assim, pra não rasgar. Porque é perigoso. Ela é muito fininha. Então eu vou tentar colocar olhando ali no espelho ali. Não sei se vai aparecer na câmera. Deixa eu ver. Sempre eu choro muito quando eu coloco lente. Quando você coloca lente, não pode ficar piscando forte. Porque ela pode subir. Nossa, faz tempo que eu não uso. Eu tô sentindo desconfortável. Não sei se é a lente. Mas ó. Agora tá passando. É até a lente se acomodar no olho, na verdade. Por isso é bom você ir piscando de levinho assim. Ela vai se ajeitando no olho. E ó. Vou colocar o outro lado agora. A única coisa que eu não gosto dessas lentes é que eu acho que esse buraco do meio é muito grande. Daí aparece o marrom, sabe? O preto. Só que eu acho que é pra gente enxergar, né? Se for menor, acho que não dá muito certo. Nossa, essa entrou muito mais de boa e nem ardeu. Vai dar vontade de chorar. Ó, ficou assim. Eu até que gostei da cor. Eu achei que ia ficar mais escuro. Mas ficou bem como tava lá na foto da propaganda. Eu queria uma lente assim que desse pra perceber quando tá de longe, sabe? Umas assim que quando é azul, meio cinza, assim, só dá pra ver quando tá de perto ou quando tá claro e tal. Eu queria uma que desse pra ver assim de longe, sabe? Desce pra perceber que o olho tá mais claro, sabe? E aqui no Japão é bem comum, assim, como eu falei. Tipo, eles nem usam pra esse que tem olho claro mesmo, pra, tipo, enganar, assim. É mais porque gosta de como fica mesmo. Eu acho legal, assim, quando você tá com vontade de mudar, assim. Às vezes quer tirar foto, alguma coisa assim. Eu acho legal usar. Então eu vou vim trazendo mais lentes pra vocês, se for comprando, mostrando as opções que tem, mostrando as que eu gosto. Essa daqui, como eu falei, é a Cher Grey, da It Eyes. Tem essa hashtag que dá pra usar no Instagram. E quando você compra essas lentes, você tem que assinar lá um papel, colocar seu nome, seu endereço, que você se responsabiliza se acontecer alguma coisa no seu olho e tal. Porque quando essas daqui eu comprei, não faz exame, né? Então, por isso. Eu espero conseguir comprar aquela lente maravilhosa. Aí, ó, tem essas opções aqui de outras marcas que eu achei lá. Que eu trouxe pra vocês o catálogo, eu vou mostrar. Ó, tem umas assim. A maioria que o japonês gosta, não tem. Essas daqui são um pouco mais naturais que eu peguei, assim, ó. Tem umas que são marrom, assim, ó. Bem natural, assim. Tipo, não dá pra perceber muito, sabe? É só pra mudar um pouco mais. Eu gostei dessas daqui. Dessas daqui. Tentei pegar com... Aqui não tinha tanto aqui em volta, assim, do olho. Essa parte aqui em volta escura. Tipo assim, o japonês gosta bastante dessa volta bem escura. Eu acho que fica muito artificial, dependendo. Outra marca, ó. É dessa aqui, Michelle Blowing. Tava quase esquecendo, né? Como mostrar pra vocês como tira. Então, com o dedo limpo, você vem aqui. Abre o olho, assim, e... Puxa assim. Na verdade, eu podia até guardar ela, que eu nem usei muito. E usar depois. Depois. Só que eu sei que eu não vou usar nessa semana. Só ia usar no final de semana. Então, no final de semana ia estar muito longe. Daí, então, eu não vou usá-la, porque... Aí já... Porque eu não tenho... Eu não comprei também um negocinho de limpar ela. Porque... Ela era de um dia, né? Então, eu não... Não pensei em guardá-la. Mas é isso. Depois eu compro mais. Ó, bem assim. Vem de levinho. Você faz assim, ó. Aí ela sai. Nossa, eu tô com muita olheira. Esses dias eu tava dormindo muito. Mas é isso. Eu gostei muito dessa lente. Gostei mais do que eu esperava. Eu pensei que ia ficar escuro. E eu achei legal isso. Que ela... Dá pra perceber de longe, assim, que tá claro. Que era o que eu queria. Mas é claro que eu prefiro mil vezes natural. Mas é legal pra mudar, como eu falei e tal. Pra às vezes usar. E eu achei ela bem legal. Então, às vezes, vocês podem me ver de olho cinza por aí. Ai, eu coloco sono agora. E depois que você tira, você sente um alívio, assim, bem gostoso. Mesmo ela não incomodando muito. Mas incomoda. Não incomoda. Entende? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, esqueça de curtir. Comentar o que vocês acharam. Comentar também que cores que vocês acham que eu deveria comprar depois. Pra experimentar. Pra ir mostrando pra vocês. A cor que você acha que ia combinar melhor. Tipo, verde. Um azul mais forte. Um castanho claro. Então, comentem aí. Deixem nos comentários. Não se esqueçam também de se inscrever no canal se você não for inscrito. E me seguir nas redes sociais. Então é isso. Até mais. Tchau.